Suicídio é pecado? Sim. Jesus morreu pra que tivéssemos vida e vida em abundância. Talvez você tenha sofrido um trauma muito grande, abusaram você, tocaram em você. Você conheceu o pior lado da crueldade dos homens e diz hoje eu não quero mais viver, eu não quero mais sofrer. Talvez você só tenha colocado o coração no lugar errado. Você colocou seu coração em um homem, em uma mulher, em um namoro, aí quando termina fica nos cantos magoado, se cortando, querendo acabar com tua vida. Talvez você tenha colocado seu coração numa faculdade. Você achava que era o teu sonho, mas quando chegou lá dentro percebeu que não era tão legal assim. Agora você tem que lidar com o fato de que todos esperam de você uma coisa e se você falhar, esteja sendo muito cobrada de todos os lados. Os teus pais esperam muito de você. Você é a última esperança da família e se você falhar, todo investimento e esforço que os teus pais fizeram por você vai pro ralo e você vai ser uma fracassada. E a única esperança da família vai morrer. Ali é o nível de pressão que tá sobre você. Talvez até você tenha se perdido na pornografia, nas drogas, na bebida. De festa em festa não acha na felicidade. Prefere ser anestesiado do mundo pra fingir que tá tudo bem. Você se distanciou de Deus nesse momento mais difícil da tua vida. Ele é a tua última esperança e mesmo assim você continua a pensar. Será que ele é real? Será que Deus existe? A tua dor tá maior do que você pode suportar. Mas hoje acabou. Hoje é o dia do basta. Porque Deus quer que você viva. Jesus morreu por você. Então você não pode morrer por si mesmo. Porque se você fizer isso, não aceitou a morte dele. Você diz, ah, mas eu tenho dor. A Bíblia diz verdadeiramente. Ele tomou sobre si nossas dores. Entrega teu coração a Jesus e não desista de viver. Ele pode dar um sentido às tuas dores, às tuas lágrimas, à tua vida. Porque eu lamento em formar-se, mas se você tirar sua vida hoje, você vai acordar no inferno. Ah, mas Sansão se matou. Judas se matou. O fracasso dos outros não justifica o seu. Jesus morreu por você. Agora vivo por ele.